A natureza da álgebra abstrata. A álgebra abstrata é uma ramificação da álgebra que estuda as estruturas algébricas mais gerais, diferentemente da álgebra elementar, que trata das operações e propriedades de números e equações, a álgebra abstrata busca identificar e descrever as características comuns entre diferentes tipos de objetos matemáticos, independentemente de sua natureza. A ideia central da álgebra abstrata é a de que, em vez de focar em propriedades específicas de um determinado conjunto de objetos, como números reais, por exemplo, é possível definir estruturas matemáticas mais gerais e investigar as propriedades dessas estruturas em si. Através desse enfoque abstrato, é possível perceber que muitas das estruturas algébricas estudadas na matemática, como grupos, anéis e campos, possuem propriedades semelhantes que podem ser unificadas em um contexto mais amplo. Um exemplo de estrutura algébrica estudada na álgebra abstrata é o grupo. Um grupo é uma estrutura matemática que consiste de um conjunto de elementos e uma operação que combina dois elementos quaisquer do conjunto, produzindo um terceiro elemento do mesmo conjunto. Para ser considerado um grupo, a operação deve satisfazer algumas propriedades, como associatividade, existência de um elemento neutro e inverso de cada elemento. A álgebra abstrata tem aplicações em diversos campos da matemática e da física, como teoria dos números, geometria algébrica e teoria quântica de campos. A teoria dos grupos, por exemplo, é essencial na resolução de equações polinomiais e na compreensão da simetria em objetos matemáticos e físicos. Já a teoria dos anéis e dos corpos é importante no estudo da álgebra linear e na solução de sistemas de equações lineares. Além disso, a álgebra abstrata tem uma estreita relação com a lógica matemática, uma vez que muitas das estruturas algébricas são usadas para modelar sistemas formais. Isso permite, por exemplo, a construção de linguagens formais que permitem a especificação de sistemas computacionais, sendo útil para a construção de compiladores e sistemas de programação. Em resumo, a álgebra abstrata é uma área importante da matemática que estuda estruturas algébricas gerais e suas propriedades, permitindo uma compreensão mais ampla e profunda de muitas das estruturas matemáticas utilizadas em diversas áreas da ciência.